É sempre assim, amigo Você agora vai decidir Qual que nós dois será o homem Que você tem para viver Assim não posso continuar Você me encontrará durante o dia Enquanto a noite tem que voltar Se eu vender duas camisas Ver alguém chegar com frio Uma eu darei Mas, por favor, sou egoísta Eu não quero sentir um falso Jamais, querida, vou sentir Essa é a terra da padroeira Você agora vai decidir Qual que nós dois será o homem Que você tem para viver Assim não posso continuar Você me encontrará durante o dia Enquanto a noite tem que voltar Se eu vender duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas, por favor, sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais, querida, vou sentir Eu não quero 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 sentir